Eu já estive em Portugal, outras vezes, escrevendo alguns livros com temática portuguesa e quando eu soube da residência literária de Óbidos, eu resolvi me candidatar e trocar o verão pelo inverno, um inverno muito caloroso e tem dado muito certo, já estou um mês aqui e os primeiros trabalhos estão aparecendo. Porque Óbidos é a capital da literatura em Portugal. Nós temos o Fólio, nós temos a residência literária, nós temos o maior número de livrarias per capita, talvez da Europa, que sá do mundo. Então isso tudo cria um clima muito gostoso, eu tropeço em livro. Em autores aqui do meu lado estão escritores, já fizeram dois livros, por exemplo. Esses aqui já são meus velhos conhecidos, os Alvitinhos, já encontrei com eles aqui na Escola do Alvito. Eu estou fazendo um trabalho integrado com a Variação de Educação e Cultura, graças ao meu amigo professor Aldemiro, que tem me ajudado a visitar essas escolas todas. Então eu fui no furador, o Arcos Josefa Alvito. Tenho visto um trabalho muito interessante, muito avançado nas escolas. Os portugueses têm muito a nos aprender. E eu tenho tido aulas com estudantes, eles sabem bem de óbitos e estão me dando aulas. Então história, geografia, zoologia, etc. E então estou a aprender também. Na residência o importante é você poder gerar um conteúdo interessante, afinal fazendo essa imersão aqui. E um dos livros que tem ainda o nome pouco criativo de viagem a óbitos, eu vou melhorar, é a história de uma adolescente brasileira de 15 anos que vem estudar em óbitos, ficar um ano fazendo um intercâmbio. Então todas as histórias que eles me contam são um pano de fundo para eu poder incorporar na narrativa. E depois eu vou ter uma ajuda dos mais crescidos, os do secundário. Estou a fazer um livro sobre o padre Antônio Vieira para os mais pequenos. E o padre Antônio Vieira é emblemático, porque ele não é só padre, ele é escritor, ele é filósofo, ele é orador. E ele é o exemplo dessa ponte que foi criada, cultural, entre Brasil e Portugal, há muito tempo. Então ele vai para lá com sete anos, né? Então a gente quer pegar um pouco dessa história do Vieira menino, do Vieira estudante. Sempre eu pude fazer essas trocas com a escola para criar os meus trabalhos. E esses que eu pude fazer, eles sempre foram melhores, porque são mais ricos de informação. Eu sou um viajante, sou um estrangeiro, não sei de óbvio, não vou inventar. Então com as escolas eu recebo informações muito interessantes, muito divertidas, que ajudam na criação dos livros. E eu espero que os livros tanto sejam lançados no Brasil, quanto aqui, né? Espero voltar no fólio do fim do ano, para poder trazer para os meus colaboradores e professores, né? Um pouco desse resultado. Olha, a ideia é que os livros fiquem prontos até outubro de 2017, para podermos fazer atividades aqui no fólio. E é muito importante ver o produto feito, né? Então eu estou correndo muito para que a gente possa ter livros prontos ainda esse ano. Se eu ficasse seis meses, eu podia fazer o dobro. Como eu vou ficar a princípio três, eu tenho esses dois livros. Eu tenho mais um livro com o Zé Jorge Letria, que é um escritor português aí muito importante, que eu já tenho trabalho com ele. E que nós estamos a produzir um novo livro chamado Infâncias, que nós falamos então das nossas infâncias, as minhas lá nos Tugúrios de Minas Gerais, e ele aqui em Cais Cais, nas décadas de 50 e 60. E vamos contar um pouco disso em versos. E agora surgiu um projeto novo, que é de fazer de receitas e poesia. Então a gente fala um pouco das comidas do Brasil e de Portugal, com receitas rimadas. Esse livro se chama Turma da Mônica, Uma Viagem a Portugal. Eu fiz a primeira edição desse livro em 2013, e quero tentar aqui fazer também uma segunda versão, revista e ampliada, colocando novas palavras, são 250 palavras. E a ideia agora é que uma editora portuguesa também publique. Porque o brasileiro tem realmente uma dificuldade. São muitos termos de várias áreas de conhecimento, do esferovite, escaldão e alforreca, até alcatrão e berma, passando por meia de leite, pastel de bacalhau. Então é um vocabulário enorme que a gente faz verbetes explicando cada uma dessas palavras dentro de uma viagem da Malta da Mônica e por várias regiões de Portugal, e agora em óbitos também. Eu vim com três, mas a coisa vai crescendo. É o solo. Quando o solo é fértil, você joga as sementinhas, elas vão nascendo. Então aqui eu acho que está tendo espaço, interesse, um acolhimento muito especial. E eu tenho que aproveitar isso e fazer o máximo que eu puder.